Eu queria hoje fazer um atendimento coletivo, se eu pudesse sentar com você agora e você me perguntar assim, o que eu preciso fazer para prosperar, qual seria o meu atendimento para você, ou melhor, eu vou pedir hoje para o homem que mais colecionou vitórias na Bíblia te dar um atendimento, ele chama-se Davi, se você pudesse hoje sentar com o rei Davi e falar assim Davi, qual foi o seu segredo? Como é que você venceu todas as suas batalhas? Como que você se tornou esse ícone dentro de Israel? Ele ia te falar cinco coisas que poderiam mudar a sua vida, como Davi não está morto aliás, como Davi está morto, então eu vou ler a história dele e esses cinco pontos chaves que fizeram dele é um vencedor e se você colocar no seu dia a dia, você vai arrebentar em nome de Jesus, amém? Eu vou colocar um versículo aí no telão e você vai ler comigo, o meu também está aqui na tela, vamos ler em voz alta Respondeu um dos mancebos, eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar bem Olha aqui o primeira coisa, primeira coisa É forte e destemido Segundo Homem de guerra Terceiro Sisudo em palavras Quarto De gentil aspecto E quinto O Senhor é com ele O que Davi diria para uma pessoa que está numa crise? O que Davi diria, o que ele ensinaria para uma pessoa que está na miséria? O que ele ensinaria para uma pessoa que quer vencer na vida? Bem, a primeira coisa que você leu comigo, das características de Davi, é que ele era forte e destemido Primeira qualidade de um vencedor Ele tem que ser forte e ele tem que ser destemido Quando eu falo de ser forte, eu não estou falando forte fisicamente Porque se você pegar Davi, você vai ver que ele era um homem franzino Era um garoto de 17 anos que não tinha experiência nenhuma de vida Não tinha experiência nenhuma de guerra Era fraco fisicamente Mas a força mental que esse garoto tinha E a força que ele tinha no seu coração Era uma coisa tão impressionante Que ele fazia coisas que um herói de guerra não fazia Quando eu falo de força, eu estou falando de força interior A capacidade de reagir bem diante dos problemas Você conhece a história de Davi Ele cuidava de algumas ovelhas Era tudo que ele tinha Aquelas ovelhas eram a empresa dele Era a fonte de renda dele Então ele tinha que defender aquilo ali com unhas e dentes Era tudo que ele tinha Era a herança dele Quando um leão tentou invadir aquele rebanho O que que Davi fez com aquele leão? A Bíblia diz que ele agarrou o leão pela barba E matou o leão Mas não deixou tocar na fonte de renda dele Olha a força que eu estou falando Força interior Capacidade de reagir diante dos leões que vão aparecer no seu dia a dia Outrora aparece um urso Nos rebanhos de Davi Quando o urso ia tocar na fonte de renda dele O que que ele fez com o urso? Matou o urso Rasgou o urso no meio Mas não deixou tocar na fonte de renda dele Olha a força desse garoto Destemido Sem medo Quando Golias se levantou diante dos exércitos de Israel Os irmãos de Davi Que eram todos homens fortes e de boa aparência Fortes do lado de fora Mas fracos do lado de dentro Quando Davi disse assim Eu vou enfrentar esses gigantes Ele pensa que ele é o que? Como que ele vai afrontar o Deus que eu sirvo? Eu vou enfrentar ele Os irmãos de Davi falaram assim Você está maluco rapaz? Ele dá dois de você Davi falou não tem problema Já que ele é tão grande Não tem como errar a pedra Quanto maior Mais fácil de acertar Então você quer ver que a coragem Está dentro do ser humano No mundo dos negócios Uma pessoa que não tem coragem Uma pessoa que é fraca Uma pessoa que é medrosa Não sai do lugar Infelizmente ela vai ser pisoteada Todos os dias Então o primeiro conselho de Davi Para quem quer vencer Qual é? Seja forte E destemido Não tenha medo Segunda coisa que você leu comigo Ele era um homem de guerra Homem de guerra O que é um homem de guerra? Uma pessoa de guerra Uma pessoa que tem inclinação para a guerra Ela não é aquela pessoa acomodada Ela tem uma inquietação dentro de si Então ela tem uma inclinação para ser uma guerreira Ela não desiste fácil Poxa ela está enfrentando uma luta Uma batalha Uma atrás da outra Mas ela não desiste Ela tem um espírito competitivo E no mundo dos negócios Quem não tem espírito competitivo Meu caro Infelizmente não vai chegar a lugar algum Não adianta Se a pessoa não sonhar em ser maior Do que o concorrente dela Ela nunca vai ser Se ela não tiver um espírito de competição De ter dentro de si Eu vou ser o primeiro E não o segundo ou o terceiro Eu quero ser o primeiro Eu estou entrando numa competição Para vencer E não apenas para dizer assim Eu competi Como dizia o Ayrton Senna O segundo colocado É o primeiro derrotado A ser lembrado Então primeira coisa Forte e destemido Segundo Homem de guerra Espírito de guerra Terceiro Sisudo Nas palavras Na maneira de falar O que é uma pessoa Sisuda em palavras? É uma pessoa Que transmite segurança Naquilo que ela fala Você já imaginou Uma pessoa chegando Para uma entrevista De emprego Toda tímida Falando baixinho Ai, se der Eu gostaria de trabalhar aqui Você contrataria Uma pessoa assim? Sim ou não? Duvido Mas chega uma pessoa Sisuda Olha Eu não sei Que vaga tem aqui Mas eu faço qualquer coisa Pode me colocar Que o que colocar Na minha mão Vai dar certo Se eu não souber Eu aprendo Só pela disposição dela E a segurança Que ela passou Qualquer patrão Que é um funcionário Assim Vá apresentar O seu produto Sem ser sisudo Para ver se alguém compra Vá apresentar Um produto Sem transmitir segurança Do produto Que você está passando Vá oferecer Seu serviço Sem passar segurança Credibilidade Desse serviço Eu duvido Que alguém te contrata Vá apresentar Sua empresa Sem passar uma segurança Dessa empresa Eu duvido Que alguém vai fazer Serviço nela Então ser sisudo É transmitir confiança Quando você fala Você já viu Como nós pregamos A palavra de Deus Você já viu Um pastor Um bispo Subindo ao altar Desanimado Duvido E nunca vai ver Pelo menos Na universal não Duvido Por que? Por que que a gente Transmite segurança? Por que que a gente Fala sisudo Vamos colocar dessa maneira Porque nós cremos Que isso aqui É uma verdade Isso aqui não é uma mentira Gente Eu creio isso aqui Não é porque eu estudei a Bíblia Não é porque eu li a Bíblia De Gênesis e Apocalipsis Várias vezes Não é isso Não é o conhecimento da Bíblia Eu prego isso aqui Porque essa Bíblia Me curou Quando eu estava doente Porque essa palavra Fez o Espírito de Deus Entrar em mim Então eu prego uma coisa Que é verdade Como é que eu vou ficar tremendo Para pregar uma coisa Que é verdade? Ela tem que funcionar Primeira coisa Forte E destemido Segundo Homem de guerra Terceiro Sisudo na palavra Passar segurança Quarto Leia lá De gentil Aspecto Carismático Em outras palavras Simpático Gentil aspecto Você já ouviu a história Eu falei esses dias até na rádio Salvo pela gentileza Quem não conhece Deixa eu te falar Um homem trabalhava Numa multinacional Uma multinacional Que tinha 3 mil funcionários Todos os funcionários Tinham que passar Pela mesma portaria Para bater cartão O coitado do porteiro Ninguém nem olhava Na cara dele Todo mundo passava direto Só tinha um senhor Muito simpático Muito gentil Que todo dia Quando passava pela portaria Cumprimentava Senhor João Bom dia Tem um dia maravilhoso E cumprimentava Todo mundo Desde a faxineira Até os diretores Os chefes de setores Ele trabalhava Na parte frigorífica Nas câmaras frias Dessa multinacional Então ele entrava Cumprimentava Quando saia Cumprimentava Olha uma boa tarde Eles saiam 5 horas da tarde Todos os dias Um dia O seu João Porteiro Viu esse senhor Entrando Cumprimentou Com gentileza Simpatia Carisma Só que quando deu 5 da tarde O rapaz Não voltou 5 e meia Nada 6 horas Nada 6 e meia Da tarde Nada Então o seu João Começou a ficar preocupado Falou meu Deus Será que aconteceu alguma coisa? Ele sempre me cumprimenta É o único que me cumprimenta E foi lá no setor Onde ele trabalhava Nas câmeras refrigeradas Pasmem Quando chega o seu João O camarada Estava preso Dentro de uma câmara Frigorífica Quase morrendo De hipotermia Quase congelando Porque ele entrou E na norma Não podia entrar sozinho Tinha que entrar dois Porque a porta Quando fecha Ela trava pelo lado de fora Tinha que entrar um E o outro Ficar do lado de fora Como segurança Ele entrou sozinho A porta fechou Ele ficou trancado Quem é que lembrou dele? Seu João Mas lembrou por quê? Por causa da gentileza Por causa da simpatia Por causa do carisma Por isso que diz Salvo pela gentileza Você sabia que um sorriso Pode salvar uma venda? Um sorriso pode salvar uma empresa? Um sorriso pode salvar Um funcionário Que era um mala E tornar ele o melhor funcionário Daquela empresa? Um sorriso pode mudar Relacionamento Entre funcionário e patrão? Um sorriso pode salvar Um casamento? Um sorriso pode trazer Uma amizade Que vai render a você Muitas vitórias do futuro? O que custa ser gentil? Tem gente que é amarrenta E pior que ela bate o pé E fala assim Eu sou assim mesmo E não mudo Vai continuar assim mesmo Com o bolso vazio Vai continuar assim mesmo Na miséria Quem não está pronto Para mudar Não está pronto Para crescer Quem não está pronto Para mudar Não está pronto Para crescer Quais são os vendedores Que mais arrebentam Nas vendas? São os mais simpáticos Os mais gentis É ou não é? Você pode ver Diz a Bíblia Que a comunidade cristã No século I Crescia Contando com a simpatia Dos apóstolos Os apóstolos Não é aquela pessoa amarrenta Eram simpáticos Cuidavam do povo A igreja começou a crescer Amém gente Não custa nada De vez em quando Não um sorriso Mostra as canjicas aí Mostra um sorrisão Para a pessoa do lado Não custa nada Sabe como se desenvolve Prosperidade Como se desenvolve Liderança Com relacionamentos Um dia você vai Precisar de alguém Ninguém cresce Sozinho Um dia você vai Precisar de alguém E quanto mais pessoas Você tiver Torcendo a seu favor Mais fácil de você Subir na jornada De sucesso Amém? Davi era tão gentil Tão simpático Que ele caiu Na graça de Saul O rei adotou ele Praticamente como filho Olha só Então qual é a primeira coisa? Forte e destemido Segundo Homem de guerra Competitivo Terceiro Sisudo nas palavras Transmite segurança Quando fala Quarto Carismático Gentil Simpático Qual é o quinto? Um pouquinho mais alto Por favor O Senhor é com ele Olha o principal segredo De Davi Deus era com ele Sabe lá o que é isso? De nada adiantava Ele ser um homem Forte e destemido De nada adiantava Ele ter um espírito guerreiro De nada adiantava Ele saber falar Se comunicar Ter o poder da palavra De nada adiantava Ele ser carismático Se Deus não fosse com ele Nada disso Ia resolver Eu tenho visto Tanta gente aqui Que você pega O currículo dela Eu estava falando Isso pela manhã Não é um currículo É uma obra de arte Mas ainda assim Com tanto talento Com tantas qualidades Com tantas ferramentas À sua disposição E às vezes a pessoa Está desempregada Está na miséria Está numa situação difícil Por quê? Todos os talentos dela Se Deus não for com ela Não vale de nada E às vezes eu vejo o contrário Pessoas que não têm Todo aquele talento Não tiveram A capacidade A oportunidade De estudar De cursar uma boa faculdade De fazer um MBA Mas elas têm Deus com elas E mesmo sendo analfabetas Estão arrebentando E fazendo a diferença Davi Em vários salmos Ele sabia Que tudo que ele tinha Vinha das mãos de quem? Das mãos de Deus Ele sabia Que se ele sabia Dedilhar uma harpa Como ninguém Este talento Quem deu a ele Foi Deus Se ele era um homem Destemido Um homem Com força E destemido Essa força Foi Deus Que deu para ele Se ele tinha um espírito Aguerrido Foi Deus Que deu esse espírito De guerra para ele Se ele era um homem Que sabia se comunicar bem Foi Deus Que deu o dom Da comunicação para ele Se ele era uma pessoa Carismática Alegre Foi Deus Que colocou essa alegria Dentro dele Então o Senhor Era com ele Então Deus Pega aquele conjunto De talentos Faz aparecer E cria uma oportunidade Para você se tornar conhecido Como criou uma oportunidade Para Davi Chegar diante do rei Amém gente Davi atendeu Todos vocês Hoje aqui Passou para vocês Os segredos dele E assim como ele Colecionou vitórias Você também vai começar A colecionar vitórias Se você colocar Isso aqui em prática Obrigado 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 Obrigado